Foi uma tarde de domingo Arrumou as suas malas Comprou sua passagem Para onde eu não sei E na hora da partida É que veio a despedida Foi só para não chorar E o meu coração batia Lentamente no meu peito Quase querendo parar E o meu coração batia Lentamente no meu peito Quase querendo parar Vou fazer o meu apelo Pois é grande o desespero Ficar longe de você Agora volte à nossa cama E diga que me ama Que seu grande amor sou eu Sou eu seu amor Volte à nossa cama E diga que me ama Que o seu grande amor sou eu Sou eu seu amor Volte à nossa cama Volte à nossa cama E diga que me ama Que o seu grande amor sou eu Sou eu seu amor Volte à nossa cama E diga que me ama Que o seu grande amor sou eu Agora volte à nossa cama Agora volte à nossa cama E diga que me ama Você um dia volta pra mim Você um dia volta pra mim Você um dia volta pra mim Sou mundo e dizendo assim Quero falar com você Você um dia volta pra mim Sou mundo e dizendo assim Quero falar com você Quero falar com você Quero falar com você Se você um dia me dizer O que sentes Tenho algo pra falar com você Por que Quem ama nunca se esquece Às vezes a gente padece Sofri por uma mulher Por que Quem ama nunca se esquece Às vezes a gente padece Sofri por uma mulher Se você Um dia me dizer O que O que sentes Tenho algo pra falar com você Por que Quem ama nunca se esquece Às vezes a gente padece Sofri por uma mulher Sofri por uma mulher Por que Quem ama nunca se esquece Por que Quem ama nunca se esquece Às vezes a gente padece Sofri por uma mulher Sofri por uma mulher Por que Quem ama nunca se esquece 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 Daqui Por que Tentado Deitado, rogando, na praia de Salvador É lá que eu estou, jogo capoeira, tocando meu agogô É lá que eu estou, me diga bem, dançando é seu É lá que eu estou, ofá É noite de lua, nas praias de Salvador É lá que eu estou, menina, comigo e contigo, sim senhor É lá que eu estou, menina, vem dançar é seu É lá que eu estou, ofá É noite de lua, nas praias de Salvador É lá que eu estou, menina, comigo e contigo, sim senhor É lá que eu estou, menina, vem dançar é seu É lá que eu estou, ofá Pensa aí rapaziada, vamos curtir a nossa querida Bahia Muitas praias, muitas mulatas pra você Tem o meu amigo Caetano Veloso, Gilberto Gil, Olival Caymmi, Moraes Moreira, Tobô e Osmar Toda essa gente boa na Bahia Aquele abraço pra todos vocês Aquele abraço pro Carlinhos, homens Mãe, menininha A sua proteção divina Aquele abraço também Pra rapaziada De Peixeira de Freitas Aquele abraço pra todos vocês Me lembro do dia Em que te conheci Você olhou pra mim Dizendo assim Quero falar com você E naquele momento Existiam mil garotinhas Ao meu lado Mas pra você olhei E o seu rosto beijei Fiquei apaixonado Então você Seu telefone me deu Dizendo assim Você liga pra mim Tenho algo pra me dizer Então liguei Pra ver o que você queria E quando o telefone tocou Você me atendeu Quero ter seu amor Me lembro do dia Em que te conheci Você olhou pra mim Dizendo assim Quero falar com você E naquele momento Existiam mil garotinhas Ao meu lado Mas pra você olhei E o seu rosto beijei Fiquei apaixonado Então você Seu telefone me deu E dizendo assim Você liga pra mim Tenho algo pra me dizer Então liguei Pra ver o que você queria E quando o telefone tocou Você me atendeu Quero ter seu amor Seu amor Seja lá como for Quero ter seu amor Seja lá como for Quero ter seu amor Eu queria ser uma beija-flor Só te beijar Eu queria ser uma beija-flor Pra te beijar Vai casar na rua Com a fazenda Em qualquer lugar Vai casar na rua Com a fazenda Uma noite de lua Uma noite de lua Com a 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 lua Sentado na beira Da praia Olhando as ondas Vão lá Sentado na beira Da praia Olhando as ondas Vão lá As ondas vêm As ondas vêm As ondas vêm Levaram meu corpo Pra sereia cantar As ondas vêm As ondas vêm Levaram meu corpo Pra sereia cantar Revar Com a lua 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 Eu queria ser uma beijador pra te beijar Eu queria ser uma beijador pra te beijar Na casa de uma rua ou na caseta Em qualquer lugar, na casa de uma rua ou na caseta Uma noite de lua reta Opá, lua, ei, três, tu tá Opá, lua, ei, três, tu tá Eu queria ser uma beijador pra te beijar Eu queria ser uma beijador pra te beijar Na casa de uma rua ou na caseta Em qualquer lugar, na casa de uma rua ou na caseta Uma noite de lua reta Opá, lua, ei, três, tu tá Opá, lua, ei, três, tu tá Sentado na beira da praia, olhando as ondas do ar Sentado na beira da praia, olhando as ondas do ar As ondas vêm, as ondas vão Levar o meu mundo, você ia cantar As ondas vêm, as ondas vão Levar o meu mundo, você ia cantar Opá, lua, ei, três, tu tá 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 Não aguento mais essa distância De você Volto depressa Meu amor Para te ver Às vezes choro Por você Derramo lágrimas E os meus olhos tão cansados De chorar por você E não entende O que é o verdadeiro amor O que você está pensando É que eu não te amo E não te dou o amor Sei que você às vezes pensa Que eu não te amo E não te dou o amor Porque você mora em um sítio É uma bom bequinha cheia de bem Não aguento mais essa distância de você Volto depressa Volto depressa Meu amor Para te ver Às vezes choro Por você Derramo lágrimas E os meus olhos tão cansados E chorar por você Que não entende Que não entende Porque você mora em um sítio De uma simplicidade No império Porque você mora em um sítio De uma simplicidade No império Porque você mora em um sítio Menino vadinho Falando macio Jogando pra frente Largo as sementes do amor O sonho do homem É realizar o teu sítio Pode cometer um engano Quando tem de acontecer Crer Pode ser Pisando em pedras Dois piens Pensamentos loucos No caminho E a verdade só Tu pode dizer Crer Pode ser Pisando em pedras Dois piens Pensamentos loucos No caminho E a verdade só Tu pode dizer Crer 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 O sonho do homem é realizar o teu sonho Pode cometer um engano Quando tem de acontecer Pode ser pisando em pedras Dois pinhos e pensamentos novos No caminho e a verdade só Pode dizer Pode ser pisando em pedras Dois pinhos e pensamentos novos No caminho e a verdade só Pode dizer Pode ser pisando em pedras Dois pinhos e pensamentos novos No caminho e a verdade só Pode dizer Pode ser pisando em pedras Dois pinhos e pensamentos novos No caminho e a verdade só Dois pinhos e pensamentos novos Dois pinhos e pensamentos novos No caminho e a verdade só Dois pinhos e pensamentos novos November e o nosso Maravilha Boa childmai Sobara Um rostinho tão lindo, uma voz tão macia Dizendo te amo, um beijo com amor Um beijo profundo, eu sinto no fundo E só gosto de você Quero só teu amor, gatinha maluca Quando me beijou, ficou morrendo de amor Quero só teu amor, gatinha maluca Quando me beijou, ficou morrendo de amor Um rostinho tão lindo, uma voz tão macia Dizendo te amo, um beijo com amor Me beijo profundo, eu sinto no fundo E só gosto de você Quero só teu amor, gatinha maluca Quando me beijou, ficou morrendo de amor Quero só teu amor, gatinha maluca Quando me beijou, ficou morrendo de amor Quero só teu amor, gatinha maluca Quero só teu amor, gatinha maluca Quando me beijou, ficou morrendo de amor Quero só teu amor, gatinha maluca Quero só teu amor, gatinha maluca Quero só teu amor, gatinha maluca Olhei pro céu, gatinha maluca Olhei pro céu e as nuvens correndo Olhei pro sol e se escondendo Olhei pros verdes escorecendo Olhei pro céu e as nuvens correndo Olhei pro sol e se escondendo Olhei pros verdes escurecendo Pra onde tu vais Vou curtir o pôr do sol Sozinho, sem ninguém Aonde está, meu bem Que não vem dizer que eu te quero bem Sozinho, sem ninguém Aonde está, meu bem Que não vem dizer que eu te quero bem Olhei pro céu e as nuvens correndo Olhei pro sol e se escovendo Olhei pros ventes escurecendo Olhei pro céu e as nuvens correndo Olhei pro sol e se escovendo Olhei pros ventes escurecendo Olhei pro céu e as nuvens correndo Olhei pro sol e se escovendo Olhei pros ventes escurecendo Sei, esse dia juroso Veio, ninguém vai parar de dançar Você é o pronto da sala Veio, venha, vamos começar Todos querem ver nossos passos Cruzando todo esse salão Eu e você vem juntinho Pra fazer carinho nessa multidão Eu e você vem juntinho Pra fazer carinho nessa multidão Dificuldades no mundo Dificuldades no mundo, baby Fosse só dançar com você Queria que milhões de anos, baby Deixa eu ver só pra mim e você E que meu amor não vai Ninguém não proíbe você Dança só comigo essa noite Esse é que faz parte de mim e você Dança só comigo essa noite Esse é que faz parte de mim e você São zero horas, nem quantos veio A chuva ainda não parou Vamos ver chegar ao nó Mas após essa hora falaremos de amor Quero te fazer feliz Quero te fazer sorrir Baby, eu te amo profundo Estou no seu mundo e não saio daqui Baby, eu te amo profundo Estou no seu mundo e não saio daqui Dificuldades no mundo, baby Fosse só dançar com você Queria que milhões de anos, baby Deixa eu ver só pra mim e você E que meu amor não vai Ninguém não proíbe você Dança só comigo essa noite Esse é que faz parte de mim e você Dança só comigo essa noite Esse é que faz parte de mim e você Dança só comigo essa noite Esse é que faz parte de mim e você Dança só comigo essa noite Esse é que faz parte de mim e você Dança só comigo essa noite A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL